Música Gol! Colecione ídolos do futebol. 22 sensacionais caricaturas, oferta grátis de extra. Em cada pacote gigante, uma caricatura extra, ideal para roupa delicada. Bic, 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 bic laranja. Bic, bic, bic cristal. Bic laranja, bic cristal. Duas escritas à sua escolha. Bic laranja, escrita fina. Bic cristal, escrita normal. Bic laranja, bic cristal. Duas escritas à sua escolha. Um copo de licor, receita bem antiga, recebe a um amigo ou tio ou voutor. Um copo de licor, freio, que és a cortesia, a madrinha e a tia, e mesmo a schooling. Num copo de alegor, que não vai fazer mal Há cura doçura, o gosto da terrenura De Corberão, em Força Portugal Todas as horas são boas para beber Água das Pedras Casificada pela natureza Água das Pedras Beba Água das Pedras Como o seu tarde hoje Todo mundo vai tomar Tomou o seu tarde hoje Todo mundo vai tomar Tode, você não participa econômico Tode, você não participa econômico Vou tomar, vou tomar, gostoso que está Vou tomar, vou tomar, gostoso que está Tomou o seu tarde hoje Todo mundo vai tomar Tode contém porque contém mesmo Quando eu era pequenino Quando eu era pequenino Acabado de nascer Acabado de nascer Ainda mal abria os olhos Ainda mal abria os olhos Já eram para te ver Já eram para te ver Com o CD, quem é? Quando eu já for pequenino Se inscreva no canal